Música Universidade promove seminário de engenharia eletrônica e de telecomunicação. Escola de Teatro PUC Minas, a arte ao alcance dos alunos e da comunidade. Dos palcos para o espaço PUC, o programa de hoje recebe o coordenador da escola de teatro. Hoje é dia 12 de junho, começa agora o Espaço PUC, o programa que traz os assuntos da universidade até você. Música Olá, boa tarde. Começa amanhã e vai até sábado o 11º Seminário Integrado de Engenharia Eletrônica e de Telecomunicação. O evento propõe estabelecer um novo modelo de ensino de engenharia baseado em conteúdos interdisciplinares. Na programação, temas que abrangem as várias áreas do conhecimento e da formação. As inscrições para palestras e minicursos podem ser feitas no local do seminário. Mais informações pelo telefone 3319-4224. Uma arte milenar. O teatro encanta a humanidade há milhares de séculos. Estudiosos acreditam que o primeiro evento com diálogos cênicos foi a apresentação de peças sagradas no antigo Egito, por volta de 2.500 anos antes de Cristo. Com o passar dos tempos, o fazer teatral sofreu inúmeras alterações. Novas formas de interpretação foram desenvolvidas. Escolas profissionalizantes surgiram e se espalharam pelo mundo inteiro, formando atores e técnicos. E aqui na PUC não poderia ser diferente. Tiago Welter é quem nos conta mais detalhes. Veja só. Você sabia que o Campus Coração Eucarístico possui um curso de teatro com diversos módulos, inclusive profissionalizante? É a Escola de Teatro da PUC Minas, que inaugura seu prédio próprio na universidade. Tudo é consequência do reconhecimento da qualidade do nosso ensino, do histórico que a Escola de Teatro PUC Minas tem no mercado. Não é à toa que a reitoria, as pró-reitorias, fizeram todo esse movimento para que a gente ganhasse mais espaço, mais estrutura, para aprimorar ainda mais o nosso ensino. Então, a escola começou com uma parceria entre um importante grupo de teatro de Belo Horizonte. E aí, em 2006, surgiu efetivamente a Escola de Teatro PUC Minas. Com a evolução do passar do tempo, houve essa consciência de que a gente precisava de mais espaço e mais refinamento no que diz respeito à estrutura. E aí culminou com essa bela notícia da gente trazer, ter um prédio novinho em folha, saiu do chão o prédio, foi construído para atender todas as demandas que a escola necessita hoje. E a gente tem uma amostra de trabalho semestral que já está consolidada no calendário cultural da cidade. É impressionante porque a gente tem um número gigantesco de pessoas que ficam aguardando o mês final de junho, início de julho, e final de novembro, início de dezembro, para, na verdade, ver os espetáculos que compõem a nossa grade de programação. Um, dois, três, vai! Vida! Procurada por aqueles que pensam em seguir carreira no teatro, a escola da PUC Minas também tem estudantes com outros focos profissionais, como o professor do curso de administração Marcos de Faria. A escolha foi pela instituição, pela própria instituição. Eu sou um estudante da PUC, fiz administração na PUC. Para mim tem sido, assim, muito importante, porque, principalmente em relação à disciplina, né, ao comprometimento que o aluno tem que ter. Eu sempre digo para os meus alunos, o comprometimento em qualquer área é muito importante, porque não adianta você se matricular num curso e não participar. Você tem que ter participação, você tem que ter comprometimento, você tem que fazer acontecer. O curso profissionalizante foi fundamental para estudante Letícia Braga, que após a experiência adquirida na escola da PUC, irá estudar teatro na Irlanda. Por várias indicações do trabalho daqui ser bastante interessante e do apuro técnico que muitas pessoas já me falaram que era muito bom e a equipe aqui também era muito boa, e foi por isso que eu escolhi. Eu conversei com meus professores e o Luiz Arthur, que é o coordenador daqui, e pedi para ele que recomendasse para essa universidade que eu vou, para a cidade de Sligo, e pedi para ele que fizesse uma carta recomendando sobre o trabalho que eu tenho aqui, e mandei para lá e fui aceita. E a escola apresenta muitas novidades em 2013, como a montagem semestral de formatura, que acontece pela primeira vez na nova sede. A turma está se formando agora, o espetáculo, o nome dele é Dizem Que São Frias As Coisas Mortas, e a gente começou o trabalho em cima do diário de Anne Frank, e durante o processo foram acontecendo, assim, essa série de eventos de grupos neonazistas aqui em BH, no Brasil inteiro, quer dizer, a gente conseguiu aliar as duas coisas, a gente trabalha em cima um pouco da estética do Brecht, que é um teatro político, então, foi assustador perceber que os tempos mortos e sombrios que o Brecht falava, no período dele, estão agora aqui. No semestre passado, a gente fez em cima do cinema do Tim Burton, em cima dos personagens dele. Agora, Anne Frank, o rigor técnico que eu exijo, muito grande dos alunos, a questão de disciplina também, porque não adianta querer fazer teatro, é como eu falo com eles, teatro não é para quem quer, teatro é para quem pode. Pequenos detalhes, a gente está concluindo agora, a gente pensa em, principalmente, logo no início do semestre, fazer uma ação muito consistente dentro do próprio campus, para a gente mostrar para esses mais de 20 mil alunos o que a Escola de Teatro PUC Minas pode oferecer. Com certeza, eu sou muito feliz de estar aqui, eu fiz a escolha certa. Para inserir definitivamente as artes cênicas na universidade, a experiência iniciada com a oficina de teatro foi consolidada com a criação da Escola de Teatro PUC Minas, em janeiro de 2006. Espaço em que são desenvolvidas atividades nas áreas de iniciação, preparação artística, pedagógica, pesquisa e criação. Bom para os estudantes e público em geral, que tem acesso a um rico painel com as tendências mais significativas do teatro contemporâneo. No estúdio de hoje, recebo o Luiz Arthur de Oliveira, coordenador da Escola de Teatro da PUC Minas. Luiz Arthur, muito obrigado mais uma vez pela participação no programa. Obrigado mais uma vez, Daniel, pelo convite. Voltando mais uma vez aqui no programa, é um prazer para a gente. Ok. E para começar o nosso bate-papo, eu queria saber, são sete anos de Escola de Teatro. Isso. Ao longo desses sete anos, quais foram os espetáculos e os momentos mais marcantes? É muito interessante porque a gente, eu tinha dito isso até na matéria, a gente consolidou uma mostra semestral de espetáculos, e tem um grupo gigantesco, porque quando a gente fala de Escola de Teatro, tem gente que acha que o público que vai prestigiar esses espetáculos, primeiro é a coisa de teatrinho, né? Teatrinho, teatro de escola, então deve ser uma bobageada qualquer feita ali para se divertir? Não. Os nossos espetáculos não ficam absolutamente nada a dever aos espetáculos que estão aí fazendo campanha de popularização do teatro, verão arte contemporânea, os grandes eventos que hoje pontuam a Programação Cultural de Belo Horizonte. Por essa qualidade, por esse rigor, a gente tem contato com um número gigantesco de pessoas que ficam aguardando o período que está chegando, o período da mostra que começa no dia 27 de junho e segue até o dia 12 de julho. São quatro espetáculos, um seguido atrás do outro, sempre às 21 horas, tem um único espetáculo que vai ter no domingo às 19h e às 21h, mas só consultar ali o portal da PUC e vem toda a programação. Um leque muito diverso de espetáculos que, mais uma vez, a gente vai seguir encantando as pessoas. E, conforme nós vimos na matéria, existem professores como o aluno Marcos de Faria, aluno da escola e professor da PUC Minas, que está lá com vocês na escola de teatro. O público, de fato, da escola é bastante variado? O Marcos é um bom exemplo, porque ele é formado na PUC, em área exata, foi um grande aluno no curso de graduação que ele fez e tornou-se um professor da universidade também. E nem por isso ficou acomodado. E é uma característica que todos os artistas precisam carregar. que é a inquietude. O Marcos é um inquieto e ele entendeu o que o teatro pode levar para ele, independente de que área for, área exata, área biológica, pode trazer a transformação. E com a transformação você fica uma pessoa muito maior. Eu falo isso para os alunos no primeiro dia de aula. Eu falo assim, olha, você está entrando para entender como é o processo de um ator profissional. Porém, se depois do curso você vai ser ou não vai ser ator, se vai ser cenógrafo, iluminador, diretor, produtor, não faz diferença. Você tem que sair uma pessoa maior do que você entrou. E para aqueles que investem e que se abrem para a transformação, isso efetivamente tem acontecido. Sim. E a formatura dos alunos acontece sempre com uma amostra de trabalhos. Como é esse processo? Como eu disse, dia 27 de junho começa, normalmente, o curso dura um ano e meio. São três módulos de seis meses que tem aprovação, como qualquer escola, mesmo porque a gente tem ganhado destaque no mercado de Belo Horizonte, não só de Belo Horizonte, no mercado de Minas Gerais, respeita, inclusive, fora do Estado, pelo rigor que a gente tem conduzido as nossas ações. Um ano e meio de curso, tendo aprovação, ele consegue o registro profissional, o aluno consegue o registro profissional, o que também não quer dizer, é importante ressaltar isso, que basta esse tempo. Tem alguns alunos que têm uma sabedoria tão grande que eles entendem que podem permanecer na escola após esse percurso. A formação é contínua, né? Formação contínua, continuar se aprimorando, buscando novos espetáculos. Então, a gente tem uma amostra que é o resultado do trabalho que foi feito durante todo o semestre. Sempre vai ter essa amostra. Mas, mais do que tudo, oferecer para os alunos e para o público que vai prestigiar a maior possibilidade de avanço, de criação, e jogar isso para o público, que efetivamente é para quem a gente faz arte. Ok, professor, o nosso tempo é curto, infelizmente está acabando. Eu preciso, só para concluir a nossa conversa... Pois é. Preciso só que você fale para os nossos telespectadores o que fazer para ser um membro da escola de teatro. Olha, isso é um convite que me traz muita alegria fazer, porque a gente está com uma sede novinha, a gente funcionou muito tempo na Praça da Liberdade e veio para a PUC, para o Campus Coração Eucarístico, exatamente porque a PUC, a sua reitoria, os pró-reitores, houve um movimento de, primeiro, de compreensão da importância do teatro dentro do âmbito acadêmico e também o tanto que a nossa escola se destacou nesse processo de formação. Então, a gente tem hoje um prédio que está concluído, um prédio todo construído para atender a demanda da escola, dois espaços para apresentações cênicas, equipamento completo de luz e de som. Todos os profissionais estão no mercado de trabalho, não só no teatro, mas fazendo televisão, fazendo cinema, ou seja, profissionais plenos que estão ali dispostos a oferecer o melhor para o aluno, para ele também compreender que esse percurso não é um percurso fácil, é um percurso árduo, mas que, efetivamente, para quem se abre para a transformação, para o estudo, surte efeito. O meu convite é para que todos possam conhecer a nova sede da Escola de Teatro da PUC-Minas. Chegou na frente da PUC, entrada principal no campus, você pega a Avenida Lateral, a 31 de Março, aí tem a Portaria 9. Chegou na Portaria 9, onde é a Escola de Teatro, chega lá, vocês vão comemorar junto com a gente. Ok, muito obrigado, o convite está feito a todos e o nosso convite, a sua participação, também continua válido. Sempre que quiser, volte. E voltaria. As inscrições começam no dia 17 de junho e seguem até o final de julho. Já já está disponível e pode fazer inscrição online também. Ok, professor. A gente está esperando todo mundo, inclusive você, Daniel. Beleza, muito obrigado. Essa edição do Espaço PUC chega ao fim. E amanhã é dia de Repórter PUC. Eu e minha colega Caroline Mello vamos falar do processo de elaboração e aprovação de uma importante prova, o Exame de Ordem Unificado da OAB. Amanhã nós temos um novo encontro, é às 5h30 da tarde. Você não pode perder. Eu espero por você. Obrigado e até lá. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.